Qual é, Cristina? Anda logo! Eu tenho que voltar pra trabalhar, meu Deus! Droga! Nossa, ultimamente, a dona tem te sobrecarregado de trabalho, né? Ah, é? Isso lá é da sua conta? É da minha conta. Porque são poucas as vezes que você vem pra comer e chega cansado pra dormir. Nem se importa que eu tô ali, do seu lado. Para, 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 para! Eu não tô afim de ouvir a reclamação de uma vaca velha como você. Até já perdi a vontade de comer. Anda! Arruma pretexto pra se mandar lá pra fazenda! O que você quer dizer? Deve saber melhor que eu. Hoje eu ouvi no mercado que você anda babando pela patina. É isso que dá pra ficar prestando atenção nas fofocas dessas velhas linguarudas! É isso que dá pra ficar prestando atenção nas férias! Eu não tenho mais um som, da tonalá. Não!